Gerenciar o envelhecimento de forma natural. Essa é uma tecla que eu bato bastante aqui com os meus seguidores, com os meus pacientes. Porque nem sempre os procedimentos que a gente escolhe são os melhores para trazer resultados naturais e melhor gerenciar esse envelhecimento. E hoje eu vou analisar com vocês o caso do Marcelo Antony, que é um ator, grande ator, galã, e que foi submetido a procedimentos estéticos no auge dos seus quase 60 anos para melhorar os sinais de envelhecimento que estavam incomodando. Esse era o Marcelo Antony, no seu auge de carreira, jovem, com tudo muito no lugar, muito bonito, muito colágeno. E esse Marcelo Antony, com 59 anos, com alguns sinais de envelhecimento que estavam incomodando. Que o quê? Olhar cansado, olheiras marcadas, pulgas profundas, flacidez importante, peso da região do rosto na área de bigode chinês, marcando bastante perda do contorno, até com um pouquinho de formação do jovem. E ele, então, foi submetido a procedimentos estéticos para melhorar esses sinais de envelhecimento. E esse foi o resultado final. E o que a gente vê aqui? Eu não sei exatamente o que foi feito, mas suponho, eu imagino que tenha sido feito aqui, procedimentos que foram feitos rápidos, provavelmente foi feito toxina botulínica para melhorar as rugas, e preenchimento de ácido alurônico, para melhorar esses sinais da olheira profunda, do bigode chinês, para melhorar o contorno, inclusive para o lábio que também estava envelhecido, ele foi submetido a preenchimento de ácido alurônico. E aqui, não estou questionando de forma alguma como foi feito ou coisa parecida, ele é um cara bonito, continua bonito, porém, quando a gente pensa em gerenciar envelhecimento, a gente pensa em manter resultados naturais. Mas dependendo dos procedimentos que a gente vai escolher para a gente melhorar esses sinais de envelhecimento, os resultados podem não só não ficar naturais, como modificar algumas características que eram importantes do seu rosto, que é o que aconteceu aqui. Quando a gente compara o ator hoje com os procedimentos realizados, e como ele era jovem, a gente vê o quanto ele perdeu características importantes. Lábio fino, bochecha mais plana, esse rostinho mais fininho, hoje o que a gente vê? A gente vê uma projeção importante dessa região malar, com muito volume na região de bochecha, com apagamento quase que total do bigode chinês. A gente vê uma projeção, um aumento do volume do lábio, com projeção de tubérculos, que são essas projeções centrais, lembrando muito uma boca mais feminina, inclusive. Então ele perdeu características, inclusive masculinas, do rosto dele, que é essa bochecha mais plana, agora a gente vê essa bochecha mais marcada, que é bem típica de um rosto feminino, esse lábio mais marcado, também típico de um lábio feminino. Ele continua lindo, obviamente, porém, a gente pode gerenciar esse envelhecimento para que fique mais natural e para que mantenha os traços dele, os traços originais dele, os traços que marcam a característica do marcelão de lixo. Então a gente poderia aqui investir muito em colágeno ou usar o preenchimento de ácido hirônico de forma adequada em pontos estratégicos, atenuando os sinais de envelhecimento, mas mesmo sem perder as características, mantendo a naturalidade. E aqui fica uma reflexão, né? Como é que você gostaria de gerenciar o seu envelhecimento? O que você gostaria de gerenciar o seu envelhecimento?